O Google Flights acaba de estar disponível em Portugal. Esta ferramenta está disponível em google.pt.flights com as características inerentes a este país como a moeda, o idioma e voos de partida e chegada nos aeroportos de Portugal e por isso desta forma fica muito mais fácil ver voos desde Portugal continental ou ilhas para qualquer destino do mundo. A plataforma está disponível então em google.pt.flights, já disponível em outros idiomas e países há alguns anos, então basta aceder a este endereço e na parte superior podemos selecionar se queremos ida e volta, só ida, ou se queremos pesquisar em várias cidades, aqui adiciona várias linhas com as várias possibilidades. Normalmente queremos ida e volta e depois tem aqui uma ferramenta que eu acho muito interessante que é eu escolho o mês que quero viajar. Por vezes nós não temos a certeza das datas mas sabemos o mês, por exemplo vou clicar em Abril. Depois pergunta logo se eu quero uma semana, duas semanas ou um fim de semana, portanto que é normalmente os períodos mais frequentes. Dá logo uma série de sugestões com preços e também com o tipo de turismo específico dessa região, por exemplo Paris, exposição artística, museu, moda, Gustave e Fel, compras. Portanto de acordo com o destino temos para que fins normalmente se destina esse destino. Eu agora posso ir também ao outro separador a seguir a datas locais, posso selecionar também por exemplo por continentes, neste caso Europa e tenho uma série de sugestões para Europas. Ou então posso ir por interesses, por exemplo tenho interesse em ecoturismo, então de acordo com os filtros anteriores, selecionei fim de semana, Europa ecoturismo, tenho várias sugestões de turismo. Portanto temos aqui por um lado uma exploração por datas, locais e interesses, portanto um bocadinho mais aberta para nos dar ideias e inspiração e logo com preços disponíveis, através, neste caso diz por exemplo a partir de 71€ perto de Londres, através da operadora, mais barata, neste caso mais barata. Ou então eu posso especificamente cá em cima colocar o aeroporto, vou colocar o aeroporto do Porto, que será mais, neste caso para o meu caso mais próximo e vou colocar o destino, por exemplo vou colocar Londres. Ok, pode ser, Londres. Eu vou retirar o filtro do ecoturismo, datas vou colocar uma semana e para, vou colocar para Maio. Então neste caso tenho aqui uma sugestão, se eu clicar nesta sugestão, então tenho aqui várias possibilidades de preço, tenho Ryanair 46€, EasyJet 133 e TAP 464. Se eu clicar em mostrar voos, vou ver os vários voos e aparecem outros também. Se eu clicar por exemplo esta Ryanair que é o mais interessante, especialmente sem escalas, vou clicar nesse voo e agora posso selecionar o voo de regresso, portanto selecionei a partida, vou selecionar o de regresso, tenho aqui vários horários, vou selecionar por exemplo este e agora basta clicar aqui nesta opção e consigo já fazer a reserva da Ryanair a estes preços, portanto diretamente aqui através do flight, embora seja redirecionado para o site da operadora. No lado direito tenho o mapa com o local. Podia a qualquer momento alterar os filtros cá em cima, tenho um adulto, poderia colocar crianças, bebés, mais adultos, classe económica, poderia colocar económica premium, classe executiva, primeira classe, portanto com muita, muita facilidade. A grande vantagem realmente desta função é que é muito fácil encontrar o voo mais barato. Existem outros motores de pesquisa para este efeito, mas aqui a vantagem é que também permite outro tipo de navegação por destinos, por continentes, por datas, de uma forma muito, muito simples. Se eu for ao menu do lado esquerdo posso ver voos guardados, neste caso eu tinha guardado aqui um outro voo, temos aqui com histórico de preço, portanto à medida que eu vou guardando ele vai mostrando no passado quanto é que estaria o preço e agora quanto é que está a oscilar. Este foi guardado ontem, por isso tenho aqui este preço. Poderia partilhá-lo cá em cima, para as várias redes sociais. Uma outra opção interessante, se clicar na opção explorar destinos no mapa, vai ter o mapa e pode clicar na opção sinto-me com sorte e ele vai começar a dar sugestões de viagens. É muito interessante, diria até divertido, para começar a ver propostas de viagens com vários preços de voos e também com valores de hotéis que quando pesquisam voo também tem sempre essa possibilidade de hotéis. Então vou clicando em sinto-me com sorte e vou tendo várias possibilidades de voos e reparem que ele dá uma imagem, dá o aeroporto de destino, dá os voos, dá hotéis e diz também para esse destino que experiências é que eu posso ter. Já agora em relação a hotéis, se clicarmos em hotéis, ele também faz a reserva. O Google tem um serviço que é o Google Hotels e portanto também podemos facilmente reservar aqui hotéis, não só voos. Eu vou voltar aqui à página principal de voos e poderíamos também escolher a opção aqui de várias cidades, em que eu agora poderia colocar de adicionar um voo, por exemplo, de Porto para, por exemplo, Faro. E vai-nos aparecer aqui também a possibilidade de preços para estes voos que eu acabei de selecionar. Por fim, se clicar no menu cá em baixo pode alterar a moeda ou o idioma. Portanto, é uma plataforma muito simples, google.pt barra flights. Recomendo que explore. É realmente uma forma muito simples de encontrar destinos ao preço que pode despender de acordo com o seu objetivo e encontrar voos, comparar e fazer logo a reserva de viagem e também de hotéis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.